Para chegar em Pirenópolis, você tem várias opções entre elas destacamos aqui 4 maneiras de se chegar que são, pela rodoviária de Goiânia, pela rodoviária de Brasília, pelo aeroporto internacional de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek ou, pelo aeroporto internacional de Goiânia, Santa Genoveva. Chegando pelo aeroporto de Goiânia ou de Brasília, você pode optar por alugar um carro, e de Uber, táxi ou de ônibus que sai da rodoviária de Goiânia ou de Brasília. Se você for de ônibus, não esqueça de consultar os horários com as empresas de ônibus. A empresa de ônibus que faz o trajeto de Goiânia até Pirenópolis, saindo da rodoviária de Goiânia, é a empresa Viação Goianésia. A viagem dura cerca de 2 horas. Ônibus confortável, mas faz várias paradas no trajeto até Pirenópolis. A empresa de ônibus que faz o trajeto de Brasília até Pirenópolis, saindo da rodoviária de Brasília, é a empresa Viação Goianésia. A viagem dura cerca de 3 horas. Ônibus confortável, mas faz várias paradas no trajeto até Pirenópolis. Consulte os horários com a empresa. Os principais atrativos de Pirenópolis são as cachoeiras, o centro histórico, tombado como patrimônio nacional, com casas e igrejas do século XVIII e ruas de pedras. As serras e os mirantes, a gastronomia e as festas e eventos. Além destes, Pirenópolis é destino de esportistas como ciclistas e montanhistas. Pirenópolis tem se destacado com polo regional de turismo de aventura, devido às suas condições geográficas que favorecem a atividade. Cercada de morros, matas, rios e cachoeiras, a região oferece condições ideais para a prática de esportes na natureza. Fazendas históricas, século XVIII, santuários ecológicos, turismo rural que oferecem fartos cafés rurais, caminhadas, cabalgadas. Banhos de cachoeiras e esportes de aventura. Pirenópolis conta com mais de uma centena de opções de hospedagem, entre hotéis, pousadas, campings, casas e chácaras para aluguel de temporada, suítes e quartos. Oferece uma excelente infraestrutura para feiras, congressos, eventos esportivos, shows etc. As agências de viagem e turismo receptivas de Pirenópolis oferecem passeios e pacotes, privativos ou compartilhados. E para sua segurança e qualidade também fazem reservas de hospedagem, venda de ingressos, transportes, traslados, guias de turismo, transportes, informações e mais. Um dos principais polos gastronômicos de Goiás, Pirenópolis possui representantes da culinária local, regional e internacional. Considerada como berço da cultura goiana, devido a ser uma das primeiras cidades goianas. Possui uma culinária local representada pelos pratos típicos como o arroz com pequi, a pamonha, o empadão, a guariroba, a paçoca de pilão, as quitandas e os doces. O que levar e dicas de segurança. Traga calçados confortáveis. Pirenópolis é uma cidade pequena, calçada com pedras e cercada de morros. Portanto, caminhar aqui é caminhar em pedras, subindo e descendo. Traga boné ou chapéu e filtro solar. O sol, quando aparece, é forte. Traga guarda-chuva ou capa. Chove muito de novembro a março. Venha com roupas apropriadas. Cachoeiras têm mosquitos. Trilhas têm capins que riscam as pernas e o sol queima os ombros. Lembre, cachoeira não é piscina e nem praia. Venha de carro apropriado. Nossos melhores atrativos são rurais e as estradas nem sempre estão boas. Melhor época para ir a Pirenópolis. De maio a julho. Período de seca. De maio a setembro, sendo os meses mais secos julho e agosto. Período de chuvas. De outubro a abril, sendo os meses mais chuvosos dezembro e janeiro. Alta temporada em Pirenópolis. Todos os finais de semana, feriados prolongados e o período da festa do divino. Baixa temporada em Pirenópolis. Dias de semana. Pirenópolis conta também com serviço de táxi, moto-táxi e aluguel de bicicletas comuns e elétricas. Este serviço é oferecido pela empresa Cipó EcoTour. Agência de receptivo em Pirenópolis. Gol focada em cicloturismo. No próximo vídeo os vamos mostrar os principais pontos turísticos de Pirenópolis, pousadas e gastronomia, aguardem! Até o próximo vídeo ou abraços! Tchau! 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 Tchau!